A atualização 5.8 lançou esses dias no Honkai, trazendo um evento novo, mudanças no visual do menu de missões do modo história e algumas outras novidades. Mas nesse vídeo, eu vou focar em falar de 3 mudanças que rolaram nessa atualização e que vão impactar o Honkai por um bom tempo, e positivamente. Eu tô falando da Grizzle, a nova personagem de suporte para dano físico, o rework do evento de iniciantes e as mudanças no sistema de XP e de nível dentro do jogo, que vai me obrigar a fazer um vídeo novo sobre como subir de nível mais rápido no Honkai. Começando com a Grizzle, ela é uma personagem SP de suporte para dano físico e com foco em causar sangramento nos inimigos, e que tem sido uma personagem excelente em muitos times e uma dupla muito boa com a Rush of Sentence. Além disso, ela é uma personagem farmável, o que facilita muito na hora de pôr ela no Rank S, onde ela ganha uma passiva que dá muita recarga de SP pra ela, o que faz com que a gente consiga utilizar a ultimate dela praticamente o tempo todo. Ela tá sendo uma personagem de suporte muito forte, o que vai mexer muito com metas de times de dano físico dentro do jogo, onde além da Rush of Sentence, as outras pessoas costumavam usar a Carol e a Astrologos como suporte, antes da chegada da Grizzle. Outra mudança que também ocorreu foi o evento de iniciante dentro do jogo, que é um evento que inicia assim que a gente cria uma conta no Honkai e que é extremamente importante no começo do jogo. Basicamente o funcionamento dele continua o mesmo de antes, completar missões ou certos requisitos na tua conta pra você ganhar recompensas. Só que comparado ao evento de antes, as recompensas agora estão muito melhores, a quantidade de cristais e cartões pro Gacha aumentaram, e as estigmas dadas pelo evento agora são bem melhores que as antigas. Além de estarem dando agora a Rush of the Void apenas por fazer login, e a opção de escolher entre armas da Rush of Flemation, Rush of Reason ou da Fallen Rosemary, após você dar 50 tiros no Gacha do jogo. Então as recompensas agora estão bem melhores. O que já era um evento muito bom e importante antes, agora ficou melhor ainda pra quem começa o jogo. E agora a mudança que vai me obrigar a fazer um vídeo novo, a mudança na quantidade de XP do jogo. Basicamente eles reduziram bastante o tanto de XP que você precisa pra subir de nível no Honkai. Níveis que antes você precisava de 6 mil de XP pra avançar pro próximo, agora precisam de um pouco mais de 2 mil. Os cartões de bônus de XP por uma hora não existem mais, e as missões do modo história agora dão muito mais XP. Ou seja, agora tá muito mais fácil de subir de nível dentro do Honkai, o que é muito bom pra liberar outros modos do jogo, como Abismo, Memorial Arena, e pra pegar as recompensas do evento de iniciantes, ao atingir certos níveis. Mas comenta aqui embaixo o que você achou da nova personagem, as mudanças que chegaram no jogo, e também o novo evento. E se possível não esquece de dar aquela força com a sua inscrição, o seu like e se possível o seu comentário pra ajudar aqui no canal, e de checar as outras redes sociais que tão aí na descrição, como Discord, e a Twitch onde eu faço live de vários jogos, e comecei recentemente a fazer live de Genshin também. Então, caso você goste de Honkai mas também goste de Genshin, não esquece de colar lá pra ver as minhas lives. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.